Eu sou o Walter Lopes e esse é o meu canal. Fala gente, essa história de hoje aconteceu em Londrina, na porta das lojas de Filadélfia. Um dia eu cheguei, a gente tinha uma parceria, ainda tem uma parceria muito legal com a galera da loja. E eu cheguei e tinha um moço, um menino dormindo, um moço dormindo debaixo da Marquise ali. E eu estacionei o carro e como eu sei que eles trabalham à noite, a gente chegou a trabalhar bastante tempo, tanto eu como o Wallace distribuindo comida, né, lá em Londrina e fazendo esse socorro à galera de rua. Eu não quis incomodá-lo, mas quando eu estacionei o carro e fechei a porta, ele acordou. E aí eu pedi desculpa, eu falei, ô velho, me desculpa, eu não queria te acordar, eu sei que você deve ter trabalhado a noite toda, né, carregando, buscando latinha, né. Ele falou, não, não, tudo bem, então. Eu falei, você já comeu? Ele falou, não, ainda não, você está com fome? Ele falou, tô. Eu falei, vamos tomar um café? E ele aceitou. Aí a gente foi para uma padaria ali perto e começamos a trocar uma ideia. Eu perguntei o nome dele, ele falou, meu nome é Diego. E aí a gente começou a trocar uma ideia e eu procurei saber da vida dele, né. E era gozado porque eu ia conversando com ele e ele ficava me olhando e tal. E aí eu perguntei ao Diego, por que você está me olhando assim? Ele falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou, cara, você não é o Valtão, cara, que tocava no G3? Aí eu me assustei. Eu falei, é, eu sou o Valtão, mas de onde você conhece o G3? Ele falou, pois é, cara, eu fui criado no orfanato. E no orfanato cristão a gente ouvia o G3 direto, todo o tempo. E aí ele, da bolsa que ele andava, ele tirou um caderno com todas as letras do G3 e me mostrou. Ele falou, ó, cara, eu ainda aguardo as letras da banda e tudo. Eu falei, puxa, cara, que legal. Então você conhece a Jesus? Ele falou, é. Eu ouvi falar do evangelho e tudo. O problema é que eu fiz 18 anos e aí já não podia mais ficar no orfanato e tive que ir para a rua. Desde então eu moro na rua. Já morava na rua há mais de 10 anos. E aí aquilo realmente mexeu com o meu coração. Eu disse, pô, cara, você não quer mudar de vida? Não quer sair da rua? E ele falou, eu quero. E aí eu liguei para a Angélica e falei, ó, encontrei um moço assim, assim, assim. E Deus sabe como faz as coisas, né? Quando ele me deu a Angélica como esposa, ele sabia do coração dela que é muito parecido com o meu. Ela falou, olha, traz ele aqui para casa. E eu levei o Diego para casa. Ele estava tão fedido que a gente teve que abrir todos os vidros do carro para poder aguentar ficar com ele dentro do carro. Mas a gente levou ele para casa, deu banho, a Angélica cortou as unhas dele. Eu lembro que a gente saiu, eu levei ele no meu barbeiro, o Léo, na época. Era a barbearia Prado, na rua Pernambuco, lá em Londrina. Paguei o corte e deixei o Diego, né? E aí levamos ele lá para o Meprov. Na época não tinha uma vaga no Meprov. E eu ainda tinha algumas restrições contra o G3, né? Ainda estava um momento difícil para mim ainda. E Deus começou a tratar comigo através do Diego. E o Diego pegava o violão e só cantava G3, velho. Ele tocava o caminho, ele tocava o tempo. E tocava todas as músicas do G3. Todo momento que ele podia, ele cantava e tocava. E aí não foi disponibilizado o momento da internação, porque não existia a vaga. Nós tínhamos que esperar. E aí eu acabei trazendo ele para casa. Mas foi um momento de restauração na vida dele. E Deus usou ele para transformar o meu coração também. Infelizmente, naquele momento, o Diego não segurou a onda. Ele ficou conosco apenas alguns dias. E depois ele foi embora. Mas eu tenho certeza que a mensagem da cruz ficou no coração dele. E quando eu reencontrei a galera do G3, que eu vou contar essa história daqui a pouco, eu lembrei da maneira como Deus usou o Diego para lançar essa semente dentro do meu coração. Essa é a história de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.